O ex-procurador, sob suspeita de ter agido de forma ilegal nas negociações da delação premiada da JBS, prestou depoimento hoje no Rio de Janeiro. A grande dúvida agora é se Marcelo Miller orientou os empresários enquanto ainda trabalhava na Procuradoria-Geral da República. Cinco meses depois de deixar o cargo de Procurador da República, Marcelo Miller voltou ao Ministério Público Federal do Rio, agora na condição de investigado. Ele chegou em um táxi e a pequena caminhada até a entrada do prédio teve um pouquinho de tumulto. Ninguém entra! Ninguém entra! E um ar de constrangimento com muitos cliques fotográficos. Cercado pela imprensa e acompanhado de dois advogados, o ex-procurador teve que apresentar os documentos para poder entrar no prédio, onde antes dava expediente. Sem acesso livre, na catraca, mais alguns momentos de exposição. Fisionomia fechada e nenhuma palavra. Depois daí, o depoimento foi a portas fechadas. Apenas cinco pessoas ficaram dentro da sala de audiência. Marcelo Miller, seus advogados e mais dois ex-colegas procuradores que fizeram as perguntas. Entre eles, um procurador regional do Rio de Janeiro, escolhido pela Procuradoria-Geral em Brasília. Nenhum funcionário teve acesso à sala. O interrogatório foi gravado pelo próprio procurador regional e as imagens serão enviadas para Brasília. A assessoria de imprensa de Marcelo Miller informou aos jornalistas que o ex-procurador tinha a intenção de responder aos questionamentos e não ficar calado. E a Procuradoria-Geral da República mostrou ter pressa de ouvi-lo. Miller foi intimado às oito horas da noite de ontem, em pleno feriado. O ex-integrante da equipe de Rodrigo Janot foi citado na nova gravação de Joesley Batista, do grupo JIF, com o executivo Ricardo Saldi. A conversa tinha sido omitida na negociação do acordo de delação premiada. A suspeita é de que o ex-procurador tenha orientado Joesley a agravar o presidente Temer. O ex-procurador deixou a sede do Ministério Público Federal sem gravar entrevistas. O ex-procurador Marcelo Miller se tornou um especialista em acordos de delação e de leniência. Virou pivô do caso JBS e pode colocar todo o acordo por terra se ficar comprovada a atuação dele antes de deixar o cargo no Ministério Público. O advogado carioca Marcelo Paranho de Oliveira Miller ganhou notoriedade ao deixar a Procuradoria-Geral da República, onde foi braço direito de Rodrigo Janot, para trabalhar no escritório que defende os acordos de delação premiada e de leniência dos irmãos Joesley e Wesley Batista. De 2014 a 2016, ele foi atuante nas investigações da Operação Lava Jato. Marcelo Miller tem 43 anos e dedicou 13 deles ao Ministério Público Federal. Formado em Direito e em Diplomacia, era considerado um dos procuradores mais especializados em direito internacional e penal do país. O pedido de exoneração do cargo público para trabalhar no escritório Trench, Ross e Watanabe Advogados não foi bem visto pela Associação Nacional dos Procuradores da República e gerou críticas do presidente Michel Temer. Esse senhor deixa o emprego que, como disse, é um sonho de milhares de jovens acadêmicos, advogados, abandona o Ministério Público para trabalhar em empresa que faz delação premiada ao procurador-geral. Miller se defendeu dizendo que não cometeu ato irregular e a Procuradoria-Geral da República afirmou que o advogado não participou da negociação de delação dos irmãos Batista. Na última terça-feira, um dia depois do procurador Janot anunciar que Marcelo Miller seria investigado, a PGR concedeu o direito do advogado receber nove meses de salários, livre de imposto de renda, resultado de 270 dias de licença-prêmio não usufruídos por ele. O salário de Miller era de quase 29 mil reais.